O cara não sabe nem ligar Você me respeita Fala rapaziada Agora não vai morrer porque o Wolf Wolf, você sabe dirigir mesmo? Não acabou de sair da casa do Wolf? Você dirige não, mano E não vai pra merda Ou no mercado Não, mentira, já me falaram, Wolf Você é barbeiro pra cacete, mano Você é Confio, mano O desenho de fala é isso porque eu tinha que tirar a carteira de motorista E faz quanto tempo você tirou? Faz mais de um ano já Serão, mano? Serão É só eu que sou novo, tenho 17 anos E a gente não tá se preparando pra ir pra balada Não, não Não Tamo indo comprar suquinho pra nós tomar o Rio à noite Porque o Wolf tá aqui à noitão, que hora que é agora? Ó Não ia no Rio, não Não Nem ligou pra você Ah, off Você deu o bote errado, mano Os caras saem causando de carro, mano E a música? Não tem rádio Ah, mano, eu queria estar na vibe aqui já Ah, você não trouxe nem meu celular, você trouxe? Eu trouxe Só tem música dramática, né? Vai, cara Né? Ô, presta atenção em mim, dança o trânsito Dá uma boiada aqui Não tô nem rádio Não tô nem rádio Luz, pô, eluviou Ah, eluviou, eluviou, eluviou Eu tô pegando Aqui tá pegando Aqui tá pegando Aqui tá pegando Ui, quase que eu bati ali Ah, mano Não brinca com essas coisas, não Sério? Quase que eu Nossa, tem um carrinho aqui, mano Você quer que eu tire? Não Certeza? Uhum Vai, não precisa de carrinho É, então, garota Eu atrapalho, cara Eu já morro aqui Pãozinho pra mamãe já tá comprado Agora Vem comprar mais coisinhas Agora vão varrer Vão varrer, morrer Tem que trabalhar aqui Vai, trabalha aí Tem que trabalhar aqui, irmão Você que é idiota Cara, meu cabelo tá um lixo hoje Mano, você já comeu com ele O cara vai quebrar alguma coisa aqui, velho Mano, deixa lá O cara é doente Mano, duvido de você entra aqui Duvido de você entra aqui, mano Você não tem essas caras De entrar aqui Você não tem as caras de entrar aí, nem ferrando Ué, mas não cabe Lógico de casa Lógico de não Tá, eu vou comprar algumas coisinhas que faltam lá em casa E... Depois a gente vai pra casa comer A gente vai gravar uma tag Nossa, ela vai gravar uma tag Cabulosa O ovo certeza que ele vai perder Ele vai se ferrar Falando muito Olha o meu filho Já me garanto, já E daí depois a gente vai pra uma baladinha Hoje Uma baladinha A gente vai pra uma baladinha Hoje Isso aí Não conta o nosso segredo O cara falou ali Não entendi também Então a gente já volta, galera Sexy Muito sexy Tá gravando? Não Olha como vai ficar a chuva Galera, minha mãe tá fazendo um trabalho de homem aqui É, porque quase não tem homem Não vai Põe aí Põe aí Pega aí Meus dedos estão queimados Por que vai derrubar esse negócio? Você sabe que eu sou cuidadoso com a minha... Então põe na porta, põe na porta Tem que pôr na porta, velho Porque o meu negócio... Eu jurar eu quero vir sentar Pode sentar também Porque esse negócio é muito quente E agora a gente vai comer um lanchão, galera Não, não precisa não Só pra segurar a porta, mãe Agora a gente vai comer Nossa, esse lanche é o dos deuses daqui de novo É o melhor lanche que eu quero ver Pô, não existe lanche mais louco É isso aí Então a gente vai comer Pô, quando a gente volta Pô, não, não, pera, pera Não vai... Não, calma aí Pô, fala aí o que a gente tá fazendo Pra conseguir sair hoje Não, fala o que a gente fez ontem Já não dorme Mano, eu adiantei os vídeos pra caramba Os vídeos de hoje De Pokémon De tudo que vai sair hoje Eu adiantei ontem E ele não dormiu ainda E eu não dormi Retardado mental É isso aí, né Vamos dar um rolê, né Que é foda Manteve do social E o negócio, né Então é nóis